Lembrança e memórias, tem coisas que não voltam E a dor da perda, é que acompanha a revolta Essa rotina é foda, sei que o tempo não volta E a dor da despedida, é que acompanha a revolta Algo, maconha, segredos, mentiras, promessas É que se um ego tão cego se esconde o passado De eu, um futuro de ouro estampado, semblante tão quer Você tá bem? Como você tá? Eu tô cansado das mesmas perguntas, das mesmas pessoas, do mesmo lugar Mas existe um lugar onde encontro paz Além do que a realidade leva Mas existe um lugar onde encontro paz E faz tempo que eu não dormo só pensando em grana Puxa essa fumaça e solto Sonhando em fugir daqui O mundo que eu crio é bem melhor do que o que eu vivo Tanta gente ao meu redor E eu ainda me sinto sozinho Quero essa grana, ela me persegue Traição, fede a covardia Nos agradece e outros pede O esforço trocando a noite pelo dia Cada passe, eles dizem que é sorte Cada tropeço, gritão, tá fudido Tem meu suave, isso corre descalço Duvido que eles falem merecendo Aperta minha mão, sorrindo na minha cara O poder imedioso ganhar é meu vício E a proteção é a nova M&M E um bolo adorado com um crucifixo Algo maconha, segredos, mentiras, promessas É que se um ego tão cego se esconde o passado O dia é um futuro de ouro estampado Semblante tão quieto Você tá bem? Como cê tá? Eu tô cansado das mesmas perguntas Das mesmas pessoas, no mesmo lugar Mas existe um lugar Onde eu canto e faço grana E compro fende pra minha dama Cheiro de dote cabana Mano, eu dei casa pra mama Sabe a paz que isso é, mana Derrubando a Louis V Canto na MTV Cês duvidaram de mim Hoje aperta minha mão Bode estampado na cara porque eu venci Meu sorriso é pra poucos Olho semblante na cara Abre na porta fechada Trago o Nordeste na mala Se ronca, nóis mete em bala O que te deixa louco Tenta brecar, mas não para Sou som da sua madrugada Tá com saudade, cê fala Tá com saudade, cê fala Mas existe um lugar Onde encontro pai Mas existe um lugar Onde encontro pai Lembra-se e memora Tem coisas que não voltam E a dor da perda É que acompanha a revolta